Tudo bem, pessoal? Vamos continuar então com a nossa discussão em torno da Ancine com a segunda parte. Quero falar sobre financiamento, quero pegar um exemplo de um edital do Fundo Setorial do Audiovisual e vamos comparar com o que o exterior faz, o que os demais países fazem, como é que funciona nos Estados Unidos também, porque muita gente usa os Estados Unidos e diz que não existe incentivo nos Estados Unidos, que o mercado, que a própria Hollywood, deixa tudo se desenrolar, né? Vamos ver isso aí. Como eu falei no primeiro vídeo, existe também muita gente propagando coisas e propagando ideias que são fáceis. É aquele tipo de retórica que é fácil dizer, né? Nossa, eu não acho que o governo deve incentivar filmes, que deve incentivar o mercado. Mas aí você vê, qualquer país que leva a sério, não apenas cinema, mas produção de audiovisual, oferece investimento. E é isso que eu quero mostrar nesse vídeo, eu vou deixar isso muito claro, sempre com as referências, tudo certinho aqui na descrição. Ok? Vamos começar a discussão desse segundo vídeo em torno de financiamento. Eu vejo seis formas, existem mais, mas seis formas para você fazer um filme hoje, que seriam as seguintes. Duas delas, claro, com o auxílio governamental, pelo fomento, pelo financiamento direto do governo, ou pela aplicação direta de recursos do governo, em parte do projeto ou em todo o projeto, e também com incentivos fiscais. O incentivo fiscal é extremamente importante para a produção de filmes em outros países, como na Alemanha e como nos Estados Unidos. Além disso, você tem o investimento individual, quando um produtor, especialmente, ele coloca dinheiro no filme, aposta naquilo ali, e vai tirar o dinheiro da bilheteria, nas vendas em home video. Você tem o chamado Slate Financing, que é quando existe a criação de um fundo de cobertura, esse fundo vira uma pessoa jurídica, e aí, a partir de uma sociedade limitada, você acaba fazendo filmes. Então, existe a participação, por exemplo, de muito investidor árabe nos Estados Unidos, por conta desses fundos, ou o pessoal da China, que cria essa sociedade limitada para fazer filmes nos Estados Unidos. É uma realidade que ainda não está no Brasil, mas que já existe. E o tradicional financiamento da dívida, com a pessoa que faz o empréstimo, consegue esse dinheiro no banco, e aí, tem que pagar depois, e tem que dar esse retorno na produção, seja bilheteria, aluguel, home video, etc. Fora isso, nós temos aí, recentemente, o financiamento coletivo, a partir do Kickstarter, a partir de outros sites, que você envia o projeto, os fãs abraçam, compram a ideia, e você acaba oferecendo uma recompensa. O Alejandro Rodorowski, o diretor chileno, o lendário diretor chileno, está fazendo isso, e está conseguindo uma boa, inclusive, uma boa captação de recursos. Ele cria a sua campanha em um site de financiamento coletivo, consegue um valor X, e aí, depois, faz os empréstimos, faz contato com outros produtores para o valor restante, para fazer a cobertura do valor restante. O fim da Ancine, de certa forma, ele representaria também o fim de qualquer tipo de produção audiovisual no Brasil. Você depende da Ancine para esse tipo de produção, assim como outros países dependem dos seus recursos locais, das suas agências locais, para estimular a indústria. É bizarro, chega a ser bizarro o pessoal comparar a realidade do Brasil com os Estados Unidos de forma direta, quando, na verdade, você está comparando a realidade do Brasil com um grupo muito específico de produtoras, que fazem os seus filmes em Hollywood e aí não usam de incentivos, ou sempre usam, mas usam de menos incentivos do que uma produtora que acaba fazendo filmes na Geórgia. E eu vou usar o caso da Geórgia para ilustrar nesse vídeo durante a sequência da argumentação. Esse é o site do Fundo Setorial do Audiovisual. Eu acho que qualquer pessoa que queira falar sobre a Ancine, sobre o funcionamento da Ancine, sobre a distribuição de recursos da Ancine, primeiro deveria dar uma lida no site. Você tem aqui, por exemplo, a questão das fontes de receitas. Como eu falei, você tem a taxa com o Densine, você tem a Fistel, que seria o fundo de arrecadação da fiscalização de telecomunicações, que é controlada pela Anatel. Você tem aqui o orçamento global anual, desde a criação do FSA em 2006, a partir do exercício 2007, até 2019, 724 milhões de reais para aplicação do fundo. E nós tivemos aí em 2014 o recorde, um bilhão de reais. Diretrizes, objetivos, como é que funciona, como é que funciona o apoio, o que é fomento, enfim, tudo você acha nesse site. O que é o FSA? Tudo está aqui direitinho. Então, a primeira recomendação de leitura. E aqui você tem as chamadas públicas, as chamadas públicas em andamento, chamadas públicas encerradas. Vamos dar uma olhada, é simples, é só pegar e ver isso aí. Aqui temos as parcerias, as coproduções da Prodecine, Argentina-Brasil, Portugal-Brasil, Uruguai, Chile-México. Nesse ano de 2019, nós temos aberto a edital Portugal-Brasil e Chile-Brasil de novo. Aí você tem, né, longa de animação do ano passado, curta, minissérie de jogos que o pessoal não sabe. Então, está tudo muito explicado aqui. E abrir um edital desses parece uma outra realidade. Mas quando você abre um edital desses, quando você dá uma lida, quebraria vários mitos de que não existe retorno, de que você tira dinheiro fácil do governo, de que não existe uma análise prévia do projeto, da viabilidade. Então, vamos pegar como exemplo aqui um edital de produção de longa de animação, que é o edital que foi encerrado no ano passado, né. Deixa eu pegar aqui o edital de seleção. Vamos abrir aqui. Certo. Então, eles deixam tudo certinho, qual é os recursos financeiros, as disposições do edital, que é para o financiamento de uma obra brasileira original de animação, e também do trailer, né. Aqui os contatos, a participação, tudo como tem que ser, as condições para você entrar nisso aí, para você entrar nesse edital, como é que funciona a avaliação aqui da Ancine, os itens financiáveis, né, as despesas que são financiáveis por esse fundo, o que esse fundo cobre, que você tem que enviar uma série de documentos, né. Então, eles dizem aqui, deixam bem claro quais são os itens financiáveis, quais são os itens não financiáveis, agenciamento, comercialização, divulgação, distribuição, enfim. Está tudo certinho aqui. A contrapartida, para você entrar nesse edital, né, a contrapartida de pessoa selecionada, né, o diretor do projeto e o produtor, façam uma oficina em um projeto do governo, da Secretaria do Audiovisual, hoje Ministério da Cidadania, na época Ministério da Cultura, e aqui também eles pedem, depois de 36 meses de comercialização da obra, o direito de exibição da obra e o direito de reprodução para programas do governo federal. Isso acontece também em outros países, né. Então, aqui o que você precisa para fazer inscrição, roteiro, storyboard, e aí o pessoal diz que não precisa nada, né. Tem gente que fala como se não tivesse esse tipo de avaliação da Ancine. Então, para animação aqui, o storyboard, o projeto, os contratos, declarações, etc. Mas eu quero chegar na parte dos critérios de avaliação, porque isso aqui é extraordinário. O pessoal também insiste, nós temos aí vários artigos dizendo que a Ancine não tem nenhum tipo de avaliação para as obras, e é aquele mito que vai sendo criado, vira uma bola de neve e o pessoal acaba comprando como verdade. É só ler um edital para ver quais são os critérios de avaliação. Então, a proposta, adequação ao público, aí eles dizem o que que é, né, abrangência do tema, adequação, classificação do roteiro e da proposta de direção, estrutura, construção de personagens, inovação de linguagem, proposta estética, os elementos artísticos, né, e no caso aqui da animação eles estão avaliando storyboard, adequação técnica de animação, e, importantíssimo, perspectiva de colocação na obra no mercado. Então, como é que você vai colocá-la no mercado? Como é que você vai vender? Tem indicativo de retorno financeiro? Tem expectativa de recepção pelo público? Então, tudo isso é avaliado, isso aqui, como é que são as notas, e existe uma banca de seleção, que não é uma banca de seleção de pessoas que não tem nada a ver com o cinema, de que não conhecem, não, é uma banca de seleção de pessoas qualificadas, que trabalham com o cinema, que conhecem os meandros da produção do Brasil, que conseguem ver, né, com o projeto conseguem ver, olha, isso aqui dá para fazer em um tempo X, isso aqui não dá, esse projeto aqui é extremamente ambicioso, a pessoa está dizendo que vai fazer em 18 meses, algo que você precisa de muito mais tempo, no cronograma. Então, isso tudo é levado em conta. Se pode melhorar? Acredito que sim, temos várias questões, e talvez eu faça um outro vídeo no futuro, temos várias questões nesses editais, que você pode melhorar, especialmente para financiamento de longas independentes, mas isso seria um outro caso, isso seria uma discussão a posteriori. no mérito aqui desse edital, você tem tudo aqui certinho, né, notas da fase de seleção, e vamos chegar aqui, eu falei da contrapartida, né, vamos falar aqui então do retorno, do investimento, um outro mito, que não existe retorno, o governo dá o dinheiro, não existe retorno algum. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, alguns links sobre as mudanças que ocorreram no FSA, já nesse último ano, no ano de 2018, justamente em conta da receita líquida do produtor, que existe uma controvérsia em torno da participação do FSA na receita líquida e na receita bruta. Então, vou deixar uma matéria, porque é mais específica, né, não quero me aprofundar muito nisso, até para o vídeo não ficar muito longo. Mas aqui existe, está tudo certinho, fica a recomendação, pare o vídeo e dê uma lida, ou acesse o link aqui na descrição do edital, para você ver como é que é a participação do FSA sobre o RLP, que está aqui, a receita líquida do produtor, será de 50% da participação do investimento do FSA nos itens financiáveis do projeto, que estava mencionado ali em cima. Então, aqui, a FSA terá direito de participação de 2% da receita líquida do produtor, próprias derivadas e tal. Está tudo aqui, está tudo aqui, é muito simples, é abrir o edital e dar uma olhada. Então, antes de propagar coisas, de que não existe avaliação da Ancine, de que existe complô, para tirar dinheiro do governo, dizendo, poxa, dá uma olhada, dá uma olhada depois também, nas outras fases do edital, como é que funciona, quais projetos foram desclassificados, existe o porquê que os projetos foram desclassificados, que não apresentou documentação, que faltou alguma coisa, que o storyboard não estava bom, existe tudo isso aí, está tudo bem explicado, existem as justificativas. Pode melhorar esse processo, sim, mas não é com a ameaça de fechamento da Ancine, que você vai melhorar. Eu realmente considero triste, esse tipo de discussão, porque a Ancine, ela é vital, não apenas para o cinema brasileiro, para qualquer tipo de produção, de obra audiovisual no país. Se você quer se aprofundar nessa questão, sobre incentivos governamentais, recomendo para você, o site do ALF, Online Film Financing, também na descrição desse vídeo. E aqui você tem a lista, de todos os países, que oferecem incentivos para a produção. No Brasil, por exemplo, aqui ele vai te dar, a Ancine, o FSA, o site do FSA, a SPCINE, também de São Paulo, a Comissão de São Paulo, a Ibermídia, que faz o financiamento de projetos, nós tivemos, inclusive, um vencedor do Oscar, Uma Mulher Fantástica, o filme chileno, que foi financiado pelo Ibermídia, e o DocTV Latinoamérica, mais específico. E aqui eles falam tudo certinho, então essas aqui são as comissões do Brasil. Nos Estados Unidos, então, não existem comissões, como muita gente diz, não existe financiamento, não existe a nível federal, porque cada estado faz o controle dos seus recursos. E aí você tem os estados, você tem cidades específicas, comissão de cinema, de cidades específicas, apenas para promover, cidade, apenas para promover um determinado local. e, por exemplo, Novo México, muito pouca gente sabe, mas Breaking Bad, eu adoro Breaking Bad, até tenho aqui a figurinha do Walter White, tenho do Jesse também, a minha série de TV favorita. Pouca gente sabe que Breaking Bad deveria ter sido filmado na Califórnia, a ideia do Vince Gilligan, que era o criador, era filmar na Califórnia, só que o custo é muito alto. Califórnia, você já tem indústria, na Hollywood. Então, o que ofereceram para o Vince? Filmar no Novo México, porque o Novo México está oferecendo incentivos fiscais extraordinários. E você estava falando de Breaking Bad com o custo de um milhão de dólares por episódio, nas primeiras temporadas. Então, era extremamente atrativo. E o que essas comissões querem? Elas querem que você faça o seu filme em determinado local, você não está apenas promovendo local, mas também criando empregos. Bom, agora eu estou na comissão de filmes da Geórgia, e a Geórgia oferece vários incentivos. Se você não sabe, a Disney, a maior parte dos filmes da Disney são feitos na Geórgia por conta do vasto programa que eles têm. A revista Time, inclusive, recentemente mencionou a Geórgia como a Hollywood do Sul dos Estados Unidos, porque são mais de 85 mil empregos diretos criados por conta dos incentivos governamentais. E o que mais chama a atenção, aqui você tem todo o programa deles, como é que funciona, o que mais chama a atenção é que as grandes produtoras usam desses recursos. Então, você está falando de Disney, você está falando da Marvel Films, você está falando, enfim, a Paramount, várias produtoras da Paramount. Então, é meio estranho, o pessoal tenta comparar a realidade dos Estados Unidos e diz, nossa, não existe nenhum programa federal, mas existem os programas estaduais, é porque cada estado tem a sua comissão. Então, quero filmar na Geórgia, o que eu ganho com isso aqui? Bom, você ganha 20% de retorno dos impostos, e sabe aquele logo da Geórgia, Geórgia Filme, que antes de ver uma cena pós-créditos em um filme da Disney, por exemplo, você vê filmado na Geórgia. Apenas por colocar esse logo, você recebe mais 10%. Então, você tem 30% de retorno de impostos. Olhe o dinheiro que a Geórgia deixa de ganhar como estado, só que, na verdade, coloca o investimento no cinema dos Estados Unidos e acaba gerando, como eu falei, mais de 85 mil empregos. As referências estão na descrição. Então, assim, aí a gente discute a aplicação dos recursos da Ancine, que cria mais de 350 mil empregos diretos e indiretos, e eu também vou deixar o link da carta dos funcionários da Ancine na descrição desse vídeo de novo. Mas vamos voltar aqui para o site do Alf. Você tem vários países, a Argentina, com o INCAA, que faz todo o investimento e toda a aplicação de recursos federais para os filmes locais. Você tem no Uruguai, o nosso vizinho, que produz pouco, mas existe também um programa justamente para estimular filmes uruguaios. E nós temos um filme muito interessante nesse ano, que deve ser a seleção do Uruguai para o Oscar, Os Tubarões, que rodou por vários festivais feito com o incentivo do governo de lá. Sabe por que todos esses países aqui, incluindo produções dos Estados Unidos, incluindo os órgãos estaduais dos Estados Unidos, eles estão aqui porque eles acreditam no cinema. Eles acreditam que o estímulo para o cinema é importante. E a vasta maioria desses países sabem que é impossível competir com os Estados Unidos. É muito difícil. Eu falei no outro vídeo, mas nós temos o caso da França. As leis na França são muito mais rígidas. A questão de cota de tela, a questão de entrada de serviços de streaming. A Netflix tem vários problemas na França. Você tem também na Itália toda uma preocupação e investimento com o cinema local, aplicação de cotas também na Itália. E olhem as comissões que nós temos aqui. Nós temos a comissão do Ministério da Cultura da Itália e comissões locais. Enfim, é todo um pensamento. O cinema nórdico que vem se destacando um monte. Olha as comissões que nós temos. e a mais conhecida é a Nordsky que faz todo o investimento também por lá e a Noruega está colhendo os frutos disso. Então, o Brasil está investindo há um pouco mais de uma década com o FSA na produção de conteúdo de qualidade nacional e o pessoal quer de uma hora para outra. Primeiro, propor o fechamento da Ancine que eu acho que isso, de qualquer modo, vai ficar de lado. Inclusive, com a declaração recente do Bolsonaro, isso deve ficar de lado. Mas o que me preocupa é que essa pressão dessas últimas semanas possa querer, de alguma forma, limitar a Ancine. Sim, podem existir melhoras. Devem existir melhoras. Como sociedade, pessoal que gosta do cinema, pessoal que trabalha com cinema, também deve auxiliar a Ancine para progredir, para ampliar a sua oferta de editais, para melhorar, como eu falei, o apoio ao cinema independente brasileiro, que é maravilhoso, especialmente na promoção desses filmes independentes. mas querer jogar fora essa década de construção não é legal. Não é legal. E veja o que os países... Esse site da OUF é extraordinário porque você tem a comparação direta com o que outros países fazem, como é o programa de incentivo. E até mesmo para quem queira estudar financiamento de filme, promoções, enfim, auxílio governamental, fica a dica do OUF. Certo? Então, seria isso para terminar essa parte 2. Espero que tenham gostado dessa discussão. A gente poderia se alongar por muito tempo, mas eu acho que eu consegui de uma certa forma tratar do que queria. Agradeço muito a vocês aí que ficaram nesse vídeo. Até mais e tchau! Tchau!